Música Música De madrugada a vaca berro vai no canto e o caboclo se levanta vai cuidar da obrigação De tardezinho só se esconde e anoitece, vem a lua e esplandece, clareando o meu sertão Toca a viola, repica o pangueiro, uma tanfona bem tocada e repicada nos manhãs e no terreiro Toca a viola, repica o pangueiro, uma tanfona bem tocada e repicada nos manhãs e no terreiro Música Assim começa a alegria do perdão, uma viola, um violão e uma tanfona de anão Uma pogueira lá no meio do terreiro e redorce o olheiro cantando sua toara Toca a viola, repica o pangueiro, uma tanfona bem tocada e repicada nos manhãs e no terreiro Toca a viola, repica o pangueiro, uma tanfona bem tocada e repicada nos manhãs e no terreiro A CIDADE NO BRASIL